O Jornal da Record começa com flagrantes da ousadia de criminosos. Muitos levam bolsas, carteiras e celulares sem que os donos percebam. São mestres em aproveitar momentos de distração. E as câmeras de segurança não impedem mais a ação dos ladrões. Mesmo durante a pandemia, em que teoricamente há menos movimento nas ruas, os furtos aumentaram quase 70% em São Paulo. Repare nesse casal. Eles se aproximam dos clientes em um restaurante. O assaltante tenta puxar com o pé a mochila que está no chão e não consegue. Ele não desiste. Volta, puxa a mochila e sai. A vítima nem percebe. Com a Aline aconteceu algo muito parecido. Você sai para se divertir. A hora que você olha que você está sendo furtada, e pertence seu, então quem espera isso? Ninguém. O prejuízo dela foi de cerca de 6 mil reais. Celular, meu cartão, chave do meu carro. Os furtos aumentaram nos últimos meses, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mesmo em tempos de pandemia. Em abril do ano passado, foram registrados quase 21 mil casos de furto no Estado. Em novembro, quase 35 mil. Uma alta de 67,85%. Dois pontos essenciais que acontecem no crime, que o criminoso se aproveita. A falta de atenção e o descuido com o seu patrimônio. Esse homem calibra os pneus do carro tranquilamente. O rapaz de bermuda branca vê a oportunidade de assaltar e pega tudo o que consegue dentro do veículo. Mesmo com câmeras de segurança praticamente por todos os lados, os criminosos não perdem a oportunidade de pegar, por exemplo, desodorantes em uma farmácia. Um projeto da Polícia Militar está mapeando os lugares que mais acontecem esse tipo de crime na capital. O trabalho que é feito aqui nessa sala é muito importante para a polícia direcionar o patrulhamento em áreas com maior incidência de furtos. Por isso, quanto mais informação a vítima colocar no boletim de ocorrência, melhor. Sabe por quê? Olha só, a soldada do Biscola estava explicando para a gente. Aqui, ó. Nessa região, foram três furtos em um intervalo de três horas. Com esses dados em mãos, a polícia consegue enviar mais viaturas para aquela área. É muito importante a gente ter todas essas informações para realmente traçar esse perfil.